Pessoal, hoje eu vou começar esse vídeo assim só de corpete, mas é porque eu vou ensinar vocês a fazer um vestido que eu já tinha me pedido, eu apareci nele aí, tinha me pedido pra me ensinar como é que faz, então eu vou fazer pra vocês, ó, saco plástico desse aqui, esse aqui é 100 litros, desse aqui ó, aí é vestido de festa, tá? Ele é de festa, vocês vão ver, quando eu terminar ele, a armaria vai ficar pronto, é bonito, eu gostei, ó, aí eu vou ensinar, pega um saco desse aqui, aí abre ele aqui ó, corta o lado fundo, entendeu? E vamos começar pregando ele aqui por trás, passa por trás de você, aqui no meio, tá vendo? E a prega aqui ó, em cima do peito, tá? Preguei uma fita aqui, a outra do outro lado, tem cuidado pra não ficar embolado, porque a fita, quando você vai mexer com a fita durex e com o saco plástico, aí se você grudar a fita, aonde não é pra grudar, aí já não presta mais, tem esse problema também. Aí eu vou, aí eu vou acenturando ele aqui ó, tá vendo? Puxa aí pra cá, aí colou a outra fita. O outro lado a mesma coisa. Puxa, ó, tá vendo que já tá dando essa, essa, ó, colei, eu vi que eu colei de riba até lá embaixo, eu emendei as pontinhas dele, que é pro vestido ficar bem assim, acenturado, a coisada. Tem as voltinhas, tem? Agora eu vou fazer a parte da frente, eu vou usar outro saco, porque vocês tão vendo que esse aqui não deu pra fechar aqui? Pois é, e eu fiz com o saco dobrado, porque quando abre ele, ele fica transparente, ó, então não vai ficar do jeito que eu gosto. Aí esse outro aqui, ó, eu vou fazer desse jeito aqui, vou fazer igual eu fiz atrás, vou fazer na frente. Bota ele aqui, e aí esse aqui eu vou apregar a fita atrás, não tem segredo não, é só colar, apregar a fita, eu vou voltar com ele colado já. É só ir apregando aqui, ó, pra ele ficar acenturado, é só isso, eu vou voltar com ele. Ó, esse vestido aqui ele é feito por parte, agora nós vamos fazer a parte de baixo, que ele vai ter uma caudazinha assim, frangido. Ó, eu vou precisar de outro saco, assim de travessa, aí eu vou usar ele aqui, ó, embaixo, ó, só que como eu não tô podendo abaixar agora, vou pedir uma pessoa pra me ajudar. Mas é assim, ó, bota ele aqui, aí vai frangindo ele, como é que franja, ó, dobra ele aqui pra trás, aí vai apregando a fita, ó, tá vendo que ele ficou frangido aqui? E assim tu vai fazendo nele todinho, ó, rodeando ele, dobrando e colando. Eu vou fazer isso, aí eu vou voltar com ele pronto, tá bom? Ó aqui, ó, voltei com ele todo colado, aqui, vocês estão vendo que começou a modelagem assim do corpo, do vestido, pois é. Aí atrás, é esse mesmo processo, que vem aqui na frente, farra atrás também, viu? Agora nós vamos pra próxima parte. Ó, terminei de colocar aqui, a cauda dele aqui de baixo, na frente e atrás. Vocês estão prestando atenção que tá passando uma sereia? Ó, essa vestida aqui, ela é meio assim, sereia. Aí agora eu vou fazer um detalhezinho aqui nessa parte de cima, ó. Pega um saco, aí corta no meio do saco assim, ó. Esse aqui era só um, ó, cortei no meio, pra ficar duas partes, que eu... Vai dar pra mim usar. Ó, trouxe um pouquinho ele. Aí, sabe como é o detalhe que vai ser? É assim, ó. Deixa eu ver. Vai ficar daqui. Deixa eu ver se eu consigo gastar sozinha. Mas depois eu vou voltar com ele colado pra vocês verem. Ó, eu vou colar ele aqui embaixo, aí vai ficar tipo assim, meio caído, tá bom? Eu vou colar, que aí eu tô precisando da pessoa aqui, aí ela vai colar. Aí eu vou mostrar direitinho pra vocês como é. Ó, pronto. Colei as alças assim, um pouco caídas, ó. Igual eu falei pra vocês. E o vestidão tá pronto, menino, ó. Aqui pra você fotografar. Isso aqui é coisa de festa, mas foto num vestido desse aqui, menino. É só tu fazer a pose, botar a postura assim, ó. Que ainda fica barruindo aí. Ó, deixa eu falar pra vocês. Depois do vestido pronto aí, eu quero saber se vocês gostaram. Se vão dar conta de fazer. E outra coisa. Quem quiser também se inscrever no canal. Pra não ficar assim de fora, sabe? Porque eu trago novidade aqui direto. Direto. Se eu sei de uma coisa, eu não gosto de ficar só pra mim não. Eu gosto de passar pros outros também. Aí eu boto aí pra vocês. Quem gostou, que quiser, dá um like e deixa. Quem não quiser, não tem problema não, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal bem aí também. E tem um negócio de um sino que eu não sei como é que fica. Diz que trisca nele aí quando a gente posta a foto, o vídeo. Aí diz que a pessoa sabe. Aí aparece aí, né? Aí eu acho que é isso aí mesmo. Aí você é trisca nesse trem também que diz que a cor é boa. E... E aí...